Cheia do rio Cariúzio, mais uma vez. Já está com a força da porra ali no meio, viu? Aqui é o terreno de Manel Vaqueiro, onde era de finados é suave. A barragem que tem ali, ninguém vê nada. Sarado. Muita água, água. Baixou um pouco já, viu? Acho que a noite deveria ter mais. Aqui lá cruzando a estrada. A cacimba aqui, onde é a cacimba de Padinhauzi. Olha aqui o passagem que tem aqui como está. Baixia aí, eita menino, olha o rio. Cheia do rio Cariúzio.